Levantou alguém lá? 72? Deu bem, matei. Tem mais gente dentro, é outro padrão. Eu matei granada. Matei no alto. Que que é isso? Que sequência é essa, meu irmão? Não, não. Ah, não tô quieto. Rubei. O robô voador, caralho. Não, não tô quieto. Não, não tô quieto. Spot IT. Tá aqui, ó. Que granada, cara? Não, não tô quieto. Vou lutear vocês. Deu bem. Isso, vou lutear vocês. Eu subi, né? Nossa. Dosado. Tirei. Tirei do high ground. Nossa, que lindo. Vai, cara, porra. Deu. Deu uma dozada até mesmo. Deu com arma. Uuuuh. Eu só tenho que gravar. Eu acertando o tiro. Deu um dozadão. Eu tenho que arranjar um tiro. Eu tenho que jogar um tiro. Deu uma. Deu uma. Um. Ainda um. 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 Vai, hã. Deu. Um. Um. Vamos lá. 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 Vamos lá.